É uma LaFerrari, não é sempre, não é fácil, cara, e essa é a edição especial de aniversário de 70 anos, cara, tá linda demais, velho, simplesmente um carro de 950 cavalos, mais ou menos, quase mil cavalos, V12, raiz, cara, que carro lindo, cara, tô sem palavras aqui, ó, fala aí o que vocês acharam. Cara, foi obrigado a parar, velho, olha isso, olha essa roda, uma edição especial de 70 anos, velho, tá louco, velho, no interior disso ali, que coisa linda, cara, que isso, rapaz, olha esse motor, Olha isso, rapaz, olha essa porta aberta aqui, que ignorância.